...caracterização de cerâmicas e catalisadores, e ela vai falar um pouco para a gente de imaginamento, então, de catalisadores em condições operando, ou seja, na condição onde o catalisador está cumprindo o papel dele. Bom, obrigada, Andrei. Bom, então, semana passada a gente já viu um pouco, na aula do SATO, essas novas técnicas que permitem a gente usar o fato da elevada coerência das novas fontes para poder reconstruir nossos materiais e ter informações em três dimensões. Então, hoje eu vou dar um exemplo da aplicação de Bragg CGI no estudo de catalisadores. Bom, então, nessa apresentação eu vou falar um pouquinho de catálise, a motivação do que a gente poderia estudar desses materiais usando essas técnicas, vou relembrar um pouquinho e falar detalhes de como a gente faz esses experimentos, e vou mostrar mais específico três problemas que a gente estudou de catalisadores, que é a reatividade das faces, a esterese durante a reação, também a formação de defeitos e como esses defeitos vão evoluir durante a reação. E, como surge sempre muita dúvida que outros tipos de materiais a gente poderia estudar, eu trouxe no final um exemplo da literatura para tentar mostrar outros tipos de materiais que também a gente pode estudar por essa técnica. Bom, então, só assim para contextualizar, a aplicação que a gente estudou foi catálise. Então, a gente estudou um catalisador heterogêneo, que ele é sólido e a minha reação está ocorrendo na fase gasosa ou líquida. Quando uma reação química, então, ela vai ocorrer na superfície de um catalisador, na verdade é um processo bem complexo, e ele tem várias etapas. Então, vai ter a etapa de absorção dos meus reagentes, eles vão reagir, vão formar os produtos, esses produtos vão difundir para a saída do meu reator. E, quando eu forneço esse novo caminho para a minha reação ocorra, com uma energia de ativação menor, eu também vou formar novos estados de transição. Então, é um sistema dinâmico e complexo. Se eu quero desenvolver catalisadores mais eficientes, então, eu devo ser capaz de entender, se eu entender melhor a dinâmica envolvida nessa reação e a estrutura e a relação entre a estrutura do meu catalisador e a atividade catalítica, isso é importante para eu poder projetar, fazer catalisadores cada vez mais ativos para a aplicação que eu quero dar para eles. Então, aqui entra um conceito bem importante, muita gente já está acostumada a trabalhar assim, que é em situ e operando. Então, analisar esse material em situ, é analisar ele durante a reação e operando. Além de eu analisar esse material durante a reação, eu vou medir o resultado do trabalho dele. Então, no caso da catálise, eu vou medir a atividade catalítica. Então, eu vou acoplar um massas, um cromatógrafo, para fazer essa estrutura direta, tentar fazer essa estrutura entre estrutura do material e atividade catalítica. Bom, a estrutura de uma partícula metálica, então, que eu vou usar como meu catalisador para uma reação, várias características dela vai ter uma influência muito grande na atividade. Então, a questão da forma, o tamanho, a presença de defeitos, a face também que está exposta nessa minha partícula. Então, se a gente olhar em detalhe, a superfície de um metal FCC, entre a face 111, 100 e 110, eu tenho um diferente empagotamento de átomo. Isso me traz uma propriedade eletrônica diferente, que vai ter também diferente reatividade. E também, como o Guilherme acabou de mostrar, a gente pode ter uma tensão na rede do cristal. E essa rede, se ela estiver relaxada ou tensionada, isso também modifica a minha estrutura eletrônica e vai modificar as energias de absorção, de absorção e da reação. E, além disso tudo, quando eu olho para a minha partícula, eu sei que tudo isso vai influenciar. E uma reação química, ela não vai ocorrer em toda a superfície da minha partícula, na verdade. Ela vai ocorrer em determinados pontos, que é o que a gente chama de neocítios ativos. Esses cítios ativos, eles são formados durante a reação, e, mais uma vez, a importância porque a gente deve estudar esse material durante a reação. Eles são formados rapidamente e não são muito abundantes. Bom, semana passada, surgiu a questão, mais de uma vez, a questão de estudar uma média do meu material ou uma nanopartícula. Como a Cris disse, depende da pergunta que você quer responder. Então, nesse caso, eu já conheço o meu material, já sei a composição, e eu quero responder essas perguntas. E as diferentes faces? Como elas reagem? E os defeitos? Então, nesse caso, para responder esse tipo de pergunta, é ideal que eu possa estudar uma única partícula. E aí, uma técnica muito poderosa que permite eu estudar uma única partícula e obter esse tipo de informações é Bragg-CDI. Então, é a imagem por difração coerente de raio-x em condição de Bragg. Bom, então, vocês já viram essa figura, que acho que é da Flávia, que é do Guilherme. Então, é um difratograma do ouro. Então, eu tenho aqui as minhas reflexões. E, no caso de Bragg-CDI, eu vou selecionar uma, vou estudar uma partícula e eu vou estudar uma reflexão. Então, eu vou escolher aqui a reflexão 1-1-1 do ouro. Então, eu vou no meu síncron com um alto fluxo de raio-x coerente. Vou posicionar o meu detector numa posição de dois tetas para pegar essa reflexão 1-1-1. Vou fazer uma rocking curve, como o Guilherme mostrou. E aí, então, eu vou medir esses padrões aqui de difração. Como o Sato mostrou semana passada, quando a gente faz esse tipo de experimento, o que a gente mede, a gente tem um problema da fase. Por quê? O que a gente mede é a intensidade difratada. E eu perco a informação da fase. Então, para isso, a gente precisa de algoritmos para reconstruir e obter essa informação da fase. Bom, tentei fazer um esquema assim de uma maneira simplificada. O que acontece? Quando eu vou incidir raio-x coerente na minha amostra, eles estão em fase. Depois, eles vão ser difratados pela minha rede cristalina e a diferença de fase do raio-x difratado vai ser proporcional à estrutura do meu cristal. Então, se eu tiver um defeito, aqui nesse segundo caso, que a minha camada ela devia estar nessa posição, mas ela está deslocada, isso vai causar uma diferença de fase, um fase offset. E como eu recupero essa fase, essa informação aqui vai me dar uma informação direta do defeito da minha estrutura cristalina. Eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar quando eu for mostrando os exemplos, que tipo de informação química, física, e no caso catalítica, a gente tira, conseguindo recuperar, então, essa informação de fase e essa informação são dos defeitos e da estrutura do meu cristal. Bom, então, de uma maneira geral, em Bragg-CID-A, então, eu vou incidir um feixe coerente no meu cristal, vou obter um padrão de difração em 2D. Aí eu vou fazer a rocking curve, vou fazer um tilt da minha amostra em pequenos ângulos. Em cada um desses ângulos, eu vou coletar um padrão 2D, depois eu vou juntar todos eles, então, eu vou ter esse pico de difração em três dimensões, que vai ser o input que eu vou entrar no meu algoritmo para reconstruir o meu objeto no espaço real. Então, novamente, o Satter já explicou, então, a gente tem esses algoritmos de reconstrução de fase que a gente vai usar constraints, né, restrições no espaço real e recíproco, e fazendo transformada de VUIA e transformada em inversa, a gente vai convergir na reconstrução do meu objeto. E, quando a gente reconstrói esse objeto, a gente tem três informações. Então, a gente vai ter a informação da amplitude. Essa amplitude, ela é relacionada com a densidade eletrônica do meu material, vai me dar uma informação da morfologia do meu cristal. Reconstruindo a fase, então, eu vou ter essa informação da fase. Como eu disse, essa diferença de fase da radiação difratada, ela está diretamente relacionada com a estrutura do meu cristal. Então, eu vou poder calcular o deslocamento dos átomos em relação ao cristal ideal. Então, eu vou ter essa informação. E, se a gente fizer a derivada desse deslocamento na região do vetor Q que eu estou medindo, a gente tem uma informação da tensão da rede, se a rede está tensionada ou relaxada. Então, a gente vai ter essas três dados. Amplitude, fase e strain. Se eu falar strain, é porque é o hábito, mas quer dizer, então, a tensão da rede. Então, o que a gente... Qual que foi a ideia do nosso trabalho? Então, a gente foi para um encontro nos Estados Unidos, do APS em Chicago, estudar catalisadores de ouro em condição operando durante a reação de oxidação de CO. Então, a gente estudou três sistemas principais, que eu vou mostrar para vocês os estados. A gente preparou partículas de forma controlada e tentou estudar a relação dessas faces, defeitos e também a formação de defeitos em partículas que não tinham defeito a princípio. Então, assim, de uma maneira geral, só para contextualizar melhor o que era o nosso material, a gente produziu nanopartículas de ouro, a gente produziu cubos de ouro, a gente usou uma síntese de coloide, usando semente, e depois o crescimento dessas sementes. Então, controlando, e usou também tensoativos, que vão absorver na superfície e permitir controlar a forma e o tamanho dessas partículas. Então, controlando a quantidade desse tensoativo e do agente redutor durante a síntese, eu vou controlar a taxa de crescimento do cristal na direção 111 e 100, e assim eu consigo controlar a forma desse cristal. Então, fazendo essa síntese, a gente obteve esses belos cubos de em torno de 63 nanômetros de tamanho, a gente dispersou esses cubos e o suporte de óxido de titânio, na catarse a gente sempre usa um suporte para as nossas nanopartículas, e eu coloquei, eu quis destacar a posição delas porque, para vocês conseguirem entender melhor, como eu disse, a gente vai estudar uma partícula só. Como a gente vai estudar uma partícula só? O meu feixe na linha, ele tem em torno de 600 nanômetros. Se a gente observar aqui no meu material, que é a escala de um micro, se eu estivesse nessa região da minha amostra na linha, eu conseguiria facilmente estudar essas partículas separadas, porque o meu feixe é bem pequeno, eu ia iluminar uma partícula de cada vez. Mas essa amostra bem dispersa é um clássico da catarse. Então, aqui é 1% de ouro disperso em óxido de titânio, essas nanopartículas estão bem dispersas na amostra. A reação que a gente estudou foi oxidação de CO. Quem aqui é da catálise, já olhou aqui, provavelmente já fez uma cara feia para o meu material, e disse, essa partícula é muito grande para a catálise. Concordo, é muito grande. Então, na verdade, é um catalisador modelo que a gente está estudando, a gente sabe que o ouro, ele tem uma atividade mais elevada abaixo de 10 nanômetros, porém, essas partículas, mesmo que elas são muito grandes, a gente mediu atividade usando um cromatógrafo, em 400 graus, a gente tem 40% de conversão. Então, não é 100% de conversão, mas o que importa também para a gente é que a reação está ocorrendo, porque a gente gostaria de estudar a partícula antes que a reação comece, quando a reação acabou de começar, e o máximo que ela vai atingir. Então, outra coisa também interessante que é bom a gente guardar, a gente observa uma esterese aqui nessa produção de CO. Então, a produção de CO durante o aquecimento da minha nanopartícula e o resfriamento não é o mesmo. E isso também a gente tentou investigar por Bragg-Cidiard, entender o que muda na partícula que faz essa diferença durante o aquecimento e o resfriamento. Bom, então a gente pegou esses catalisadores de ouro suportado em titânio, preparação de amostra, muito parecida com a microscopia eletrônica. Então, a gente dispersou esse pó em água e pingou uma gota em uma gradinha de nitreto de silício, assim como a gente faria para a microscopia. Lá na linha, então, de luz, a gente usou a linha 34 IDC, então, lá no APS em Chicago. Aqui, esse aqui é o reator. Eu vou colocar a minha membrana com a minha amostra no interior desse reator. Os raios-x vêm nessa direção. Aqui eu tenho o meu detector, que vai... que os raios-x desfratados vão vir nessa direção. Aqui a gente tem a entrada e saída de gás, porque a gente estudou, então, durante a reação. A gente tem o sistema de resfriamento também, porque a gente estudou até 400 graus Celsius. E aqui as condições que a gente usou para fazer a medida. A gente seguiu a reflexão 1-1 de Bragg. Aqui, então, os detalhes da nossa rocking curve. Então, a gente moveu de menos 0.4 até 0.4 graus dessa reflexão 1-1-1, fazendo steps de 0-0-2 ângulos e ficando 10 segundos em cada step. E, para cada amostra, a gente repetiu cinco vezes essa rocking curve, que depois a gente fez um merge desses resultados para reconstruir a partícula. Como eu disse, então, esses experimentos foram operando, então, ao mesmo tempo, a gente usou um espectrômetro de massas para analisar os produtos que saíam do reator. Aqui são as condições de reação. A gente repetiu as mesmas condições de reação que a gente tinha estudado no laboratório e a gente mediu a partícula em diferentes temperaturas, de 100 a 400 graus Celsius. E, bom, mesmo que a gente tenha pouco pó nessa grade, quem já preparou a amostra de microscopia sabe que a gente não coloca muito, a gente conseguiu, o massas, ele era muito sensível e conseguiu detectar a produção de CO2 durante o experimento. Bom, semana passada teve muita questão, surgiram algumas questões já na hora que falaram de nanocristal e como que é o meu experimento, como que eu sei que é um só. Então, eu fui procurar e eu vi que eu tinha algumas fotos do meu experimento e já trouxe assim só para tentar. Assim, vou compartilhar com vocês a minha experiência de usuária nessa linha de luz, que vai ser, espero, vai ser a experiência de vocês, futuros usuários da Carnaúba, da Cateretê, para fazer esse tipo de técnica. Então, como que funcionava? O meu raio-x que entra está na posição fixa, o meu detector está em uma distância fixa, porque eu quero medir a reflexão 1. O que eu vou mover é a minha amostra. Então, eu coloco a minha amostra lá, o primeiro passo eu vou escanear a minha amostra, procurando um cristal que está orientado, que vai difratar no meu detector. Então, aí eu vejo um spot no meu detector. Ah, tem um cristal aqui. posso ter cristais um perto do outro, então, pode ser. Então, vai acontecer que tem regiões que eu vou ter vários spots. Isso não é bom, porque na minha reconstrução eu vou entrar a difração de uma partícula só, então, essa região não é boa. Vou voltar para essa. Então, a gente centraliza a amostra, a gente faz uma rocking curve primeiro, para definir quantos, esse step, de quanto que eu tenho que ir antes e depois para eu pegá-la completa. E aí, é isso que a gente mede. A gente, então, está rotacionando e está obtendo esse padrão de difração em 2D durante toda a minha rocking curve. O primeiro tratamento do dado que a gente faz é essa imagem, na verdade, já é o primeiro tratamento, que é selecionário do meu detector que está o meu pico de difração. Se eu tiver influência de outra partícula, eu posso retirar. E é isso aqui que eu vou entrar, então, no meu algoritmo. A gente usou um algoritmo, esse iterativo e faz o retrieval, que é um código escrito pelo Jess Clark, que ele roda em MATLAB. É um cálculo pesado, então, a gente precisa de GPU para reconstruir. Semana passada, também perguntaram muito de tempo. Quanto tempo? É difícil falar um tempo, porque defende muito do seu material, dos seus parâmetros da reconstrução. Mas, então, eu vou compartilhar, assim, a minha experiência para esse experimento. Então, para esse experimento, a gente fazia uma rocking curve, a gente fazia uma reconstrução rápida, não colocando todos os parâmetros que vão guiar meu algoritmo. O que é rápido? Menos de 10 minutos. Então, a gente mediu, a gente varreu a amostra, mediu várias partículas, vários cubos de ouro, reconstruiu, olhou a morfologia desse cubo de ouro e escolheu o que a gente ia seguir em reação. Isso demorava em torno de 10 minutos. Então, a gente voltou para casa com todas as amostras se reconstruídas, na verdade, sim, para ter a ideia da morfologia, com o algoritmo, porque aqui, no SimControl, a gente tem esse supercomputador que nos permite fazer essa reconstrução. Funciona igual as linhas de luz, a gente manda um projeto e a gente obtém um tempo para poder usar esse computador. Tem GPU, e aí, eu adicionei também esse algoritmo que se chama guided algoritmo que vai guiar minha reconstrução e, com isso, minha construção de poucos minutos vai passar para algumas horas. Quantas horas? Depende um pouco dos cubos, por exemplo, em torno de 3 horas. Então, assim, demanda tempo, tudo, mas nada que é impossível de ser feito. E, para visualizar os resultados, a gente usa esse software, é um software aberto, gratuito, que se chama ParaView, que permite manipular essas imagens depois, fazer os vídeos que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, vamos para o que interessa, que é os resultados. O que a gente conseguiu fazer, então, usando essa técnica? Primeira coisa, a gente reconstruiu a morfologia do meu nanocubo de ouro. Se a gente comparar com a caracterização da microscopia eletrônica que a gente fez antes, é muito semelhante. Na verdade, é um cubo um pouco arredondado, essa partícula, que tem em torno de 65 nanômetros. Além da amplitude, então, da morfologia, a gente vai obter a distribuição da fase e do strain, da tensão do cristal, em três dimensões. Então, em três dimensões, quer dizer que eu tenho no volume todo. Então, eu posso tanto olhar aqui para a minha superfície, eu posso também fazer um corte no meu cubo e olhar dentro dele. Então, aqui, esse corte aqui nessa região. E eu disse também que além da fase, a gente pode calcular o deslocamento, o displacement, que é o deslocamento dos átomos. o que significa aqui? Então, aqui, o valor positivo é bem vermelho, quer dizer que esses átomos dessa região, eles estão deslocados de 0,2 angstroms em relação ao meu cristal ideal na direção do vetor Q. Então, o meu vetor Q está aqui. Então, quer dizer que eles estão deslocados no sentido superfície interior. Nessa região azul, quer dizer que eles têm um deslocamento, eles são muito próximos, na verdade, de zero, então, eles estão próximos do cristal ideal, mas tem um pequeno deslocamento na direção oposta. Então, na verdade, eles estão deslocados em relação ao interior da partícula. Então, é esse tipo de informação que a gente obtém. E o que a gente queria estudar eram esses catalisadores durante o funcionamento deles, durante a reação. Então, a gente inseriu a mistura de CO e oxigênio no reator, a gente mediu a zona no partícula. Aqui, é o mesmo que eu acabei de mostrar no slide anterior, porém, eu plotei apenas o máximo e o mínimo da tensão. Então, onde a minha rede está tracionada e onde ela está comprimida. Então, aqui é a temperatura ambiente. A gente tem uma tensão intrínseca da partícula, porque o cubo, ele está longe de ser uma forma estável, a partícula, ela tem divra esférica. Então, só por ela ser cuba, eu já tenho uma tensão da rede. Quando eu aqueci essa partícula a 400 graus e a minha reação chegou ao máximo que ela ocorria, o que a gente observa é uma redistribuição nessas regiões tensionadas do cubo. E ela, essa redistribuição em locais específicos. O que isso nos diz quimicamente, fisicamente na catarse? Então, se a gente pensar na estrutura relaxada do meu cristal, quando eu tenho um tensile strain, é uma tração, na verdade. Então, ali eu tenho uma tração e os meus átomos, eles estão deslocados, eles estão um pouco mais distantes um do outro. E, no caso, quando eu tenho uma compressão, eles estão mais próximos. E isso afeta a estrutura eletrônica. Vai afetar a minha posição da banda D, vai modificar a energia de absorção das moléculas de oxigênio e também de dissociação do CO. Então, a gente mapeando essas reações, essas regiões de rede que estão nessa tensão de tração, ela tem características que vão facilitar a minha reação. Então, me dá um indicativo onde a minha reação está ocorrendo. Por quê? Por exemplo, se a gente olhar na fase 1,0,0, antes eu não tinha tensão nenhuma. Quando a minha reação está ocorrendo, eu tenho um surgimento de uma tensão. Então, na verdade, é uma causa e consequência. O fato da minha reação química estar ocorrendo ali, as moléculas estão absorvendo, dissociando, é uma reação isotérmica, está fornecendo calor, isso vai causar uma modificação na estrutura do meu cristal ali naquele ponto. E aí, se eu detecto esse ponto, eu tenho uma ideia de onde está ocorrendo a minha reação. Então, eu mostrei a 400 graus, mas 400 graus é o fim da história, é o ponto mais ativo. Só que a gente seguiu durante o aquecimento e o resfriamento. Então, a gente pode observar essa dinâmica de transformação dessa partícula. Então, a 300 graus, a reação acabou de começar, então, vai ter um alívio desse estresse da partícula. a 400 graus. Eu tenho essa formação, essa concentração dessas áreas de tensão. Uma vez que elas são formadas, elas são aliviadas de maneira lenta. Então, quando eu meço a 300 graus durante o resfriamento, eu ainda observo uma tensão nessas regiões, sendo que a 300 graus durante a subida, eu não tinha. Então, eu plotei a região ocupada por essa região tensionada no meu cristal, principalmente nessas faces 1,00, e a gente observa que ela aumenta abruptamente, diminui lentamente. E isso também é o mesmo sentido da minha estresse da reação. Então, a gente acredita que o fato desse alívio, desse estresse ser um pouco lento faz com que eu tenha a diferença de reatividade entre o aquecimento e o resfriamento. Aí, vocês podem perguntar, mas não era só efeito da temperatura? Então, o que a gente fez para ver se era o efeito da temperatura ou da reação? A gente mediu um outro nanocubo, esse estava mais perfeito, ele está menos arredondado, numa atmosfera inerte. Então, a gente mediu durante o hidrogênio, também, mesma condição, aquecendo e resfriando. E, se a gente observar, a gente não vê uma mudança significativa na distribuição do acerviante máximo e mínimo de tensão nessa partícula. Então, o que nos leva realmente a acreditar é que é um efeito da reação. Bom, então, esse é um exemplo, um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é que são os defeitos cristalinos. Então, a gente produziu outro catalisador também que a gente não usou o surfactante, então, a gente não controlou muito bem a forma e a gente teve muitos defeitos. A gente fez a microscopia eletrônica do CID e a gente já via esses defeitos. A gente cresceu o cristal e eles se propagaram. Aí, a gente construiu nossa partícula e a gente obteve essa forma um pouco estranha, que está faltando uns pedaços. Mas, na verdade, não está. essa partícula corresponde a essa aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um defeito que se chama twin. Então, aqui eu tenho os planos do meu cristal FCC111, ele tem uma sequência ABC, ABC. Em algum momento ocorre um erro dessa sequência. E aqui, onde eu devia ter um A, eu tenho um B. E aí, nisso, meu cristal continua crescendo em uma direção diferente da inicial. O raio-x que está difratando no meu detector está vindo desse plano aqui. quando ocorreu esse defeito, esse plano está difratando em outra região, que não é no meu detector. Então, eu não tenho densidade eletrônica na minha reconstrução. Esse defeito, ele continua se propagando e, em um momento, ele vai voltar à minha configuração original. Aí, essa parte vai voltar a difratar no meu detector. Então, aí eu vou ter, novamente, uma densidade eletrônica. Então, eu vou obter esse perfil. o que eu estou vendo corresponde aos planos, se você falar, perfeitos da estrutura FCC. O que eu não estou vendo corresponde aos planos do Twin, que estão difratando em outra direção. Na literatura, tem quem sugere que os Twins, eles têm uma atividade maior do que uma partícula sem esses defeitos. Porque, onde forma essa fronteira aqui entre o cristal perfeito e o defeito, esses átomos, eles são menos coordenados. Na catália, a gente sabe que o átomo menos coordenado é situativo. Então, a gente quis estudar como esses defeitos se modificavam durante a reação. Então, essa aqui é a minha partícula inicial, aqueci até 100 graus, a reação ainda não começou, tem uma mudança pequena. Em 300 e 400 graus, a minha reação está ocorrendo. Eu vejo os meus produtos sendo formados e eu vejo uma transformação bem grande dessas partículas. O que acontece? Essa reação, ela realmente, ela pode estar ocorrendo nessa fronteira e a tensão dessa reação nessa fronteira faz com que planos que ora estavam na condição de Bragg e difratem e também que planos que estavam na condição de Bragg venham para a região de defeito e não difratem mais. Então, a gente tem essa movimentação, aumenta a parte de densidade eletrônica, diminui quando a reação está ocorrendo. Aí eu começo a resfriar a minha amostra. 200 graus a reação não está ocorrendo mais. Entre o resfriamento e 200 graus a temperatura ambiente, essa mudança já é bem menor. Então, a gente observa uma deformação plástica, uma deformação não elástica, não vai voltar. Durante a reação causa realmente uma deformação. Isso dá um indicativo que essa reação pode realmente estar ocorrendo nessa região de fronteira, como sugere a literatura, porque é ela que é a que mais é afetada. Bom, para finalizar, o último exemplo que eu trouxe é o trabalho de doutorado da Ana, que ela desenvolveu no grupo Cateretê. A Ana também sintetizou nanopartículas, como eu sintetizei essas últimas, sem controlar muito bem a forma. Ela fez partículas um pouco maiores, ela obteve esses belos octaedros truncados de ouro também, depositada em titânia. E, no caso dessas partículas, elas eram bem facetadas. A gente tem essas facetas também bem definidas. E, quando a gente introduziu oxigênio e CO nesse reator, o que a gente observou é que a partícula ficou mais arredondada. Então, a absorção desse CO na superfície, principalmente aqui nos cantos, a gente vê que eles eram mais sharp e eles ficam mais arredondados. Então, a gente tem uma mudança de morfologia induzida pela absorção dessas moléculas. Então, a gente partiu desse ponto que ele já está mais arredondado, porque eu já tive essa absorção, e a gente aumentou a temperatura para ocorrer a reação. 400 graus, o estado mais ativo do meu catalisador, eu observo novamente uma mudança de morfologia. E ele volta a ter esses esses cantos mais pronunciados. A gente queria entender, porque também é conhecido da literatura que geralmente os cantos, as quinas, têm átomos menos coordenados, a reação pode estar acontecendo aqui. Então, o que acontece quando essa partícula vai passar por essa mudança de forma durante a minha reação? Então, a gente olhou dentro da partícula, a gente olhou a distribuição de strain, a distribuição de fase dentro dessa partícula. E a gente observou que o fato de ocorrer essa reestruturação da partícula, formar essas faces, ela difundia, ela causava um efeito também que difundia no interior do meu cristal. A gente sabe que a catálise ocorre na superfície, mas também aqui a gente viu que vai ter uma mudança interna. Então, vocês estão vendo aqui, 400 graus, a gente tem essas tiras de fase um pouco mais elevada, então, se a gente fizer um corte aqui, plotar esses valores, então, o preto é a temperatura ambiente, o vermelho é 400 graus, a gente tem um fase offset, uma diferença de fase entre essa região azul e vermelha. Isso é bem característico de twin, na verdade. O twin, se a gente tem uma diferença ali na rede cristalina, a gente tem uma diferença mais pronunciada da fase, esse fase offset. Então, a gente observou que durante a reestruturação dessa partícula, que ela passa do estado inativo para o estado ativo, no interior se propaga essa rede de nanotwin que vai acomodar esse strain, essa tensão formada pela modificação da forma, da partícula. E, bom, como é em 3D, a gente pode olhar no volume todo, então, essa aqui é a nanopartícula, a temperatura ambiente inativa, aqui a minha nanopartícula é 400 graus, então, a gente faz um corte durante essa partícula, a gente vê que em 400 graus a formação dessas faixas, ela se propaga em todo o volume da minha partícula. Então, no caso da temperatura ambiente, não, e 400 graus em outra visão aqui, a gente forma essa rede, então, que propaga no volume todo em 3D. Bom, então, é interessante porque tudo ocorre na superfície, isso, mas também tem a consequência que vai, precisa ter, esses strains formados pela reação, ele precisa aliviar de alguma forma, nesse caso, ele difundiu formando defeitos no interior da nanopartícula. Bom, então, em catálise, a gente consegue ter bastante informação bem interessante usando esse tipo de técnica, em ciência de materiais também, então, aqui é um outro exemplo bem rapidinho, que é a preparação do catalisador, que a gente estudou uma calcinação in situ, essas, como eu disse, esses nanocúbios, a gente usou um surfactante para controlar a forma, no final, ele está absorvido na minha superfície, então, eu calcino a minha amostra para remover esse surfactante, a gente tinha medo de perder a forma cúbica, a gente seguiu também, a gente vê que em 200 graus esse surfactante vai decompor, ele vai causar um deslocamento dos corners no sentido do interior do meu cristal, mas uma vez que ele é eliminado, a minha partícula tem uma forma muito próxima da inicial, não vai causar uma grande alteração, isso é só assim para dar uma ideia para o pessoal de materiais, também poderia estudar calcinação e outros tipos de processo por essa técnica. Acho que na catálise é fácil a gente visualizar como a gente vai pegar um cristal só, porque eles são muito dispersos. Ah, mas o meu material não é assim. Tem gente também estudando outros tipos de materiais muito diferentes. Então, esse artigo é desse ano, é o Nature Communication, que eles estudaram a oxidação de magnetita. Na verdade, eles fizeram uma condição bem forte de ácido e temperatura e estudaram a degradação desses cristais. A amostra deles era assim, acho que dá para ver, é um aglomerado de cristais. Como que eu vou conseguir estudar isso por Bragg? Mesmo que eu tenha muitos cristais, cada um está difratando em uma direção. O que eu tenho que fazer é varrer a minha amostra e conseguir encontrar uma região dela que um cristal está difratando no meu detector e eu não vou ter muita influência de outros. Então, no fundo, essa é a limitação. Mas a gente também, na catálise, a gente teve um trabalho grande de escanear a amostra e procurar a região de interesse. Então, posso estudar a minha amostra que tem mais de um cristal? Pode. Se eu encontrar um cristal só que vai difratar na região do detector, eu vou estudar apenas um cristal nesse maranhado aqui de cristais. Então, nesse caso, o que eles observaram é que, conforme eles iam fazendo esse tratamento de oxidação e de degradação desse cristal, essa fase que eles estavam medindo, que era da magnetita, vira outra fase. Essa outra fase está difratando em outra região. Então, na verdade, o que eles observaram foi a perda da magnetita. Então, assim, foi uma informação indireta. Eles viram que deixou de ser magnetita, formou a outra fase. Então, observando que eles perderam, eles tiveram informação do que foi formando. Então, só para ter uma ideia assim. Outra também, que se vocês forem procurar na literatura sobre Bragg-Cidiab, vocês vão encontrar muita coisa em baterias. O pessoal começou estudando esses materiais, fizeram um trabalho muito interessante, muito parecido à amostra. Então, eu tenho meu espinério de lítio, que eu vou estudar, que vai ser o material da minha bateria. Se eu olhar em microscopia, eu tenho vários cristais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a linha, fecho pequeno, vou escanear a minha amostra até eu conseguir achar um cristal, a difração de um cristal isolado, e aí, quando eu encontrar, é ele que eu vou seguir, que eles estarem operando também, durante o processo de carga e descarga. Então, eles viram a formação de defeitos que formam nesse cristal da bateria durante o processo de carga e descarga. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês dessa técnica é isso. Então, é uma técnica muito poderosa para a catálise. É uma técnica nova, que ela veio com o avanço do aumento da coerência nas fontes de terceira geração, e que ela vai ser uma técnica que nas fontes de quarta geração, como a gente vai ter um fluxo muito elevado, coerente, a gente vai poder fazer muitas coisas nessa área. Então, é uma técnica bem poderosa. Na catálise, ela dá informações para a gente sobre a morfologia, sobre as faces, a criação de defeitos, a dinâmica desses defeitos durante o processo. Então, a gente consegue ter informações que, talvez, por algumas outras técnicas, a gente ainda não tinha. Que a gente consegue isolar e ir ali no detalhe do que está acontecendo naquela partícula. Eu sei que o tratamento de dados, quando a gente fala em reconstrução, algoritmo, transformada de churriê, inversa, dá um pouco de medo, mas não é um bicho de sete cabeças. Então, eu não sou matemática, eu não sou física, eu não sou experta em MATLAB, mas eu consigo, entendendo do meu sistema, entendendo o funcionamento da técnica, ir lá na linha, fazer meu experimento, reconstruir, interpretar meus dados. Então, esse tipo de estudo, que a gente começa a ver coisas que talvez antes a gente não conhecia, vai permitir que a gente cada vez produza materiais mais otimizados para a aplicação que a gente vai dar para eles. o que a gente vai ganhar nos sírios? Então, nos sírios, a gente vai ter um aumento muito grande do fluxo de coerência, isso vai aumentar resolução temporal e espacial. Temporal. Cada partícula que eu mostrei para vocês, a gente fez cinco rocking curves, a gente ficou 40 minutos numa certa temperatura medindo. Catálise é dinâmico, se eu puder medir mais rápido, mais estágio de transição, eu vou obter do meu material. E resolução espacial, não preciso nem falar para catálise, já disse que o nosso partícula era muito grande, que é um modelo, aumentando a resolução espacial, eu vou poder estudar partículas menores, cada vez mais perto dos sistemas reais. Bom, queria agradecer a todo o grupo que contribuiu para esse trabalho e a vocês pela atenção, se tiverem perguntas. obrigada, Obrigado, A gente tem cinco minutos para a pergunta. A gente tem cinco minutos, Sim, com certeza. Então, como Petroff disse, na verdade, em catálicos a gente fez partículas muito menores. E aí, quando a gente diminui muito o tamanho, nem tudo o que ocorre na pequena e na grande vai ser a mesma coisa. Mas, mesmo assim, nesse caso que a gente estudou os catalisadores modelos, acho que algumas informações poderiam ser estendidas para as pequenas também, por exemplo, a reatividade das faces. Entre a 100, 11, é uma coisa que eu acho que pode ser estendido. Claro que o mais certo também é combinar com simulações para ter certeza se a gente realmente pode estender esse conceito para outros sistemas menores. Bom, com avanço, com aumento da resolução espacial, e quando a gente for para a menor, com certeza é a condição ideal. Por quê? Quando a gente tem partícula menor, a gente tem outras coisas que vão ser muito importantes, por exemplo, a interação com o suporte. Ela é muito forte, ela vai modificar muito. No caso da minha partícula muito grande, ela é quase desprezível, mas na partícula pequena, não. Então, com aumento da resolução, e eu puder cada vez ser partículas menores, com certeza eu vou ganhar mais informações nesses sistemas. Boa tarde, parabéns pelos trabalhos. A minha pergunta é o seguinte, toda essa informação você tira a partir de um plano que você visualiza no espaço recíproco. Agora, você falou que experimentalmente você tem uma certa dificuldade de achar esse plano, e não necessariamente esse plano é de uma face também, pode ser, de um outro plano que não é da sua face, e, pelo que eu entendi, também essas informações, por exemplo, de strain, e até mesmo de forma, ela, principalmente o strain, os defeitos, ela é particular de um plano. Agora, a minha pergunta é a seguinte, será que é importante também amostrar outros planos, para ver o strain de outros planos, a face, e em relação à forma, será que também, se você amostrar um outro plano, será que seria um pouquinho diferente? Então, falar um pouquinho sobre isso. Sim, uma pergunta muito boa. Então, a gente tem que distinguir duas coisas, plano e direção. O que a gente mediu, foi na direção 111. Então, eu olhei meu cristal por essa direção. Eu vi ele inteiro. Eu vi também, se eu olhar, se eu quiser olhar ele na direção 100, eu vou aqui, paralelo, eu olhei perpendicular, estou olhando 111. Mas eu tenho informações do meu cristal inteiro. Porém, como eu estou medindo 111, o strain, ele é mais sensível na direção que eu estou medindo. Está completamente certo. Então, se eu quiser apurar ainda mais as informações para minhas outras faces, o ideal é que eu meça nas três direções. Tem trabalhos assim na literatura. O pessoal já fez, eles têm feito. Então, você encontrar um cristal, medir a direção 1, depois você move o seu detector, mede na direção 1,0, e depois mede na direção 1,0. Existe essa possibilidade. Boa tarde. Primeiramente, o trabalho é incrível. Realmente, gostei muito do trabalho. Eu tenho só uma pergunta. Até nesse slide mesmo, você fez um ciclo. Minha pergunta é se você fez mais de um, porque você viu que a partícula muda. Então, se você fez mais de um para ver como seria o comportamento de outros ciclos de esterese. Na verdade, a gente não fez, por uma questão de tempo mesmo, porque a gente teve um tempo limitado de feixe, a gente tinha várias amostras para passar, mas é uma proposta que a gente quer fazer. A gente já mandou outra proposta pedindo tempo de feixe para fazer isso, porque, igual você falou, tem uma mudança, o estado final é parecido com o inicial, mas não é igual. E se a gente fizesse outra partida ali? É uma questão que a gente gostaria de estudar usando essa técnica. A gente ainda não fez. Só mais uma coisa. Esse trabalho está publicado já? Esse exemplo que mostrei por último, ele está publicado. Ele acabou de ser aceito. Acho que eu coloquei a referência aqui. Esse da forma da partícula é o mesmo? Esse ainda não. Esse dos cubos, a gente ainda está escrevendo. Mas esse aqui, dessas partículas, desses octaedos truncados, ele acabou de ser aceito. Na verdade, na Ana Esqueda de Vance, não tem ainda o número de páginas, mas ele já está online. Sim, obrigado. Eu só queria perguntar qual que é a resolução espacial máxima desse nível que foi o trabalho agora e qual que está prevista para ser no Sirius depois? Então, por exemplo, essa partícula que está aqui na tela, ela tem 120 nanômetros e a gente teve uma resolução espacial, se eu não me engano, em torno de 12 nanômetros. Resolução nessa técnica, a gente tem mais de uma questão. Então, a gente tem a resolução espacial, que vai me dar uma informação da morfologia, que eu tenho... E a questão da resolução do strain, que a gente mede, na verdade, ela é muito sensível para o strain. Então, mesmo... Então, no caso, a gente fala duas coisas separadas. A gente fala resolução, que é relacionada, então, com a forma. E a sensibilidade ao strain. A sensibilidade ao strain é muito elevada. Essa é realmente na questão atômica. Se eu tiver uma tensão na minha rede, por mais pequena que for, a técnica é muito sensível. Então, aqui foi em torno de 12 nanômetros. Bom, no CIRS, a gente espera cair para em torno, para baixo de 10 nanômetros. Pelo menos 10 nanômetros era uma... Porque essas partículas que eu mostrei todas hoje, elas são bem pequenas. Mesmo de 120 nanômetros. Para o Bragg, CDI, bateria, o pessoal mede coisas de 300, 400 nanômetros. Então, a gente espera cair para baixo de 10 nanômetros. Mais uma pergunta. A partícula do catalisador, ela precisa estar suportada ou dá para ser ela em estado livre? Então, tem alguns trabalhos de catálise que estão publicados, que fizeram também crescimento controlado, igual o Guilherme mostrou para filme, que é eles cresceram a partícula em um substrato, de uma maneira bem controlada, estudaram essa partícula em sítio e operando. E, nesse caso, cresceu no substrato, o substrato era o suporte. No nosso caso, é porque, na verdade, para catálise, geralmente a gente usa assim. A titânia até tem um papel importante também em relação a essa partícula de ouro. Então, por isso que a gente dispersou elas em óculos de titânio. Obrigado. Só para alinhar uma coisa, quando você fala que tem diferença de fase, por exemplo, dentro do que você observa dentro do cristal, eu penso em diferença de fase em dois cristais diferentes, dois polimorfos. É isso mesmo que a gente está visualizando? Não. Tá. Aqui, por isso que tem que ser raiz x coerente, porque, na verdade, quando a gente fala essa fase, o que é essa fase, na verdade? Ela é a fase da minha radiação difratada. Então, na verdade, a fase que eu meço é a fase da radiação, a diferença de fase da radiação difratada. E aí, depois, que informação que ela me dá? Ela me dá essa informação de deslocamento dos átomos dentro da minha rede. E aí, ela me dá essa informação. Aqui, nessa região, eles estão deslocados de 0,2 angstroms em relação à rede. Aqui, em torno de 0,0 alguma coisa angstroms nesse outro sentido. A outra pergunta é um pouco mais, digamos assim, Não sei se... Quando você fala, assim, de... Você fez análise térmica, isso é superlegal em operando, até que temperatura que a gente vai poder chegar a esse tipo de análise e se a gente vai poder ver aí sim diferença de fase cristalográfica, tipo assim, mudando de fase. Isso é bem importante. Esse exemplo até aqui do óxido de ferro, na verdade, eles viram isso. Eles viram mudar de fase e aí eles perdiam. Em operando. Isso. Acho que eu tenho um minutinho ainda. Eu tinha tirado, mas vou fazer a propaganda dos setups que a gente está desenvolvendo aqui, que a gente vai ter no Sirius para fazer experimentos em sítio e operando. Então, a gente já desenvolveu um reator muito parecido com o do APS para usar amostras suportadas. Esse também, na verdade, já está publicado. A gente... É um bloco de cerâmica que a gente pode ir até 500 graus. A gente pode introduzir gases. E a gente está trabalhando no desenvolvimento de um outro tipo de porta-amostra, usando esses chips que eles usam para a microscopia eletrônica. Quando eles fazem experimento em sítio em microscopia eletrônica, você pode aquecer. É um material que tem uma estabilidade térmica muito grande, é um polímero, que nos permite chegar até mil graus. Então, aqui, eu medi isso aqui no laboratório, porque ele é calibrado para a microscopia em vácuo. Então, eu coloquei ele em ar, a gente fez uma adaptação para aquecer, e a gente mediu com uma câmera de infravermelho até 900 graus. A questão da temperatura era muito importante, não falei, um grande desafio desse experimento era seguir a partícula durante o aquecimento. Por quê? Mas o maior problema de todos era a expansão térmica do reator. O reator tinha alguns parafusos, tinha uma expansão térmica muito grande, e durante a medida, quando ia aquecendo a temperatura, ele ia movendo para a frente. Só para vocês terem uma ideia, minha partícula tinha 60 nanômetros, meu feixe tinha 600. Temperatura ambiente até 400 graus, meu reator andou 10 micros. E aí, como que eu fazia isso? Mas assim, no final, está tudo certo. A gente tem um spot ali no detector da minha partícula. Começa a aquecer, começa a deslocar. Aí, o que eu faço? Eu movo meu motor em X, I, Z para não perder. Então, por isso, eu mostrei os resultados em patamares de temperatura. A gente não acompanhou direto seguindo, porque de uma temperatura para a outra, a gente tinha que mover o reator sempre para não perder a amostra. Isso era a maior tensão, porque imagina quando a gente já tinha passado horas medindo e faltava a última temperatura de 300 para 400. E o medo de perder o cristal nesse momento. Então, essa era uma dificuldade, assim, mas a minha dificuldade lá na linha maior era essa de seguir a partícula. Então, por isso, a gente está tentando desenvolver reatores que têm muita estabilidade térmica para eliminar esse problema. E a gente vai poder aquecer mais rápido, a gente vai poder seguir a partícula também durante o aquecimento. Muito legal. Aplausos Aplausos Obrigada.